Música Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, Deus é rico em misericórdia Por causa do grande amor que Jesus amou Quando estávamos mortos por causa da nossa falta Ele nos deu a vida por Cristo É por graça que Ele vai me plantar Pai, Senhor da vida, e graças ao nosso Filho e ao mundo Para que Ele que o pecado nos dava nos cem Com o filho e filha do seu Filho e Jesus Que me reina na unidade do Espírito Santo Todos os céus, todos os céus Amém Abre os soais, Senhoras e glória O que Deus queres, crianças? A força, a sabedoria e aza por divinas Para que sigam o caminho da nossa vida Amém 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 Que grava e suave da sua vida, que ele pode estar a água. Desenvolverá a farmaquia dos novos cristãos. Por Cristo, nosso Senhor. Vamos renovar agora as promessas mais. Eu convido todos a renovarem juntos. Queridos pais e matrimos, ao amor do Deus e dos filhos e das crianças, a vida nova. Queira se dar água pelo poder do Espírito Santo. Que vocês estão dispostos a colocar na fé. Renove agora as promessas mais. Para viver na liberdade, Senhor de Deus, vocês renunciam o pecado? É assim. Para viver com o irmão? É assim. Para seguir deduzir, senão sim, o demônio, o autor e o princípio do pecado? É assim. Vocês creem em todos os grupos? Vocês creem em Deus Pai, o poderoso Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Deus que o Senhor é o poder do nosso, que na Sra. da Igreja Maria vai ser executado, rei dos povos e do Senhor dos céus? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo Santo, a Igreja Católica, da Comunha dos Santos, da Rede dos Pecados, da Rede dos Povos e da Vida Eterna? Creio. Vocês creem em Deus que o Senhor é o poder do nosso, que na Igreja, Deus é acabado para confessar? É o poder do nosso, que na Igreja, Deus é o poder do nosso. É o poder do nosso, que na Igreja, Deus é o poder do nosso. E a Mãe de Deus Vai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Não E a Mãe de Deus 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 E a Mãe de Deus